Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês esse kit infantil que eu fiz. Não podia deixar passar e vim aqui rapidinho fazer um vídeo bem curtinho pra mostrar pra vocês. Vamos começar aqui com o punho, né? Olha só gente, que gracinha que fica esse punho aqui de pôr no bracinho da criança. Apenas de pôr aqui no punho. Vamos aqui para a boina também. Olha só, esse kit é pra uma criança de dois anos. Olha só os detalhes da boina em cima. Eu fiz algumas adaptações, né? Devido ao meu ponto. A cliente me enviou uma foto e eu fiz pela foto que ela me enviou, só que fiz algumas adaptações aqui também. Fiz também aqui esse cachecolzinho. Olha só que graça, pessoal. Esse cachecol. Fiz a flor aqui pra estar prendendo, né? Porque criança não para com o cachecol enrolado. Então, a gente faz assim, coloca a flor e prende. Dá pra usar também, ó, sem a flor. Ele está dobrado aqui no meio, tá? Vou passar pra vocês quantos que eu gastei pra estar fazendo aqui esse kitzinho com três peças. Lembrando que é pra uma criancinha de dois anos, tá? A lã que eu utilizei foi essa lã aqui. Essa lã da Círculo. Ela tem 100 gramas e 360 metros. Ainda me sobrou esse pouquinho aqui. Eu fiz essas três pecinhas e ainda me sobrou esse restinho de lã. Tá? Então, é um modelinho bem econômico. Esse cachecol aqui é no pontinho V. Olha só. Esse cachecol é no pontinho V. É um pontinho bem econômico e fica super uma gracinha, né? Pra criança. Esse punho aqui também. Então, é super econômico. Porque com 100 gramas, que deu 360 metros, eu fiz as três pecinhas e ainda me sobrou aqui esse restinho de lã. Tá? A agulha que eu utilizei pra estar fazendo, aqui na lã mostra a indicação da agulha, né? A 3mm, a 4. Eu utilizei a 3,5. Devido a tensão do meu ponto, eu utilizei a 3,5mm pra estar fazendo. Se vocês gostarem do vídeo e quiserem que eu traga o passo a passo aqui, dessas três pecinhas... Em breve, quando eu for fazer outro desse aqui, eu venho trazer e gravar pra vocês o passo a passo aqui, juntinho com vocês, tá? Todos os detalhes da boina. A florzinha. Eu achei um charme colocar esses pomponzinhos aqui, como detalhe da flor. Então, não podia deixar passar e vir correndinho aqui, mostrar pra vocês mais um vídeo curtinho, rapidinho. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o seu comentário aqui pra mim, deixa o seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha o vídeo se você gostar. Espero vocês no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço. E aí Tchau, tchau.